Pois é, pessoal, eu avisei pra não botar no Lula, né? Eu avisei que ele ia botar ministros ruins, principalmente do Ministério da Economia. Tava na cara que ia dar merda, né? Mas, enfim, ele anunciou hoje quais serão seus ministros. E sim, Fernando Haddad vai ser o principal ministro da Economia, mas mudou um pouco as coisas, não tem mais Ministério da Economia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fernando Adapuc, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula, vocês sabem, a primeira coisa que ele fez foi multiplicar ministérios à vontade, né? Aquele negócio, cara. É o que eu falo, o Brasil votou num corrupto. É um corrupto, cara. Então agora não tem mais como pedir pro governo conter despesas, pro governo ser eficiente. Não adianta. O Lula concorreu falando, vou botar um monte de ministério mesmo, vou criar um monte de ministério novo e vou botar ministério da minha bola esquerda, ministério da bola do Lula direita, e vai ter ministério pra tudo, pra encaixar, pra tentar botar a gente, né, ampliar a base de apoio ao governo. Se prepare, vai ser um governo extremamente perdulário, né? Enfim, isso assumindo que na parte da corrupção ele não vai conseguir fazer muita coisa. Tomara que não consiga, né? Mas enfim, vamos ver aqui. Primeira coisa, ele vai desmembrar o Ministério da Economia em três ministérios diferentes, né? Primeiro o Ministério da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Então, é o que era na época do Lula mesmo, tinha um monte de ministério mesmo, isso tudo na gestão Bolsonaro era o Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, funcionava muito bem, a desculpa deles é que é pra ser mais eficiente, não precisamos de mais eficiência. Caramba, desde quando você pegar um prédio, encher de funcionário público encostado, um monte de padrinho político e não quer fazer porra nenhum, desde quando isso vai dar eficiência pra alguma coisa? Não, isso vai consumir recursos, isso vai dar margem pra corrupção, isso vai virar um antro de aparelhamento do Estado, um monte de favorecimento pra empresário amigo, não vai dar eficiência pra porcaria nenhuma, né? E o pior, o ministro da Fazenda é aquele mesmo que você sabe, né? É o Fernando Haddad, né? Ou seja, agora ele anunciou de verdade, até aqui tava todo mundo sabendo, assim, mas ninguém te confirmava e coisa e tal, agora o Lula colocou de verdade, são os cinco primeiros ministros que ele confirma, Haddad vai ser o ministro da Fazenda. Então, Haddad, vocês conhecem, é aquele economista do PT, que, ou seja, não entende porra nenhuma de economia, é o típico cara que gosta de gastar dinheiro, de fazer obras faraônicas, ajudar os empresários amigos do governo, foi o cara que fez uma tese de mestrado elogiando a União Soviética, sim, ela elogia, não caiu naquela história do Estadão, o Estadão falou que ele fez uma tese criticando da União Soviética, porra nenhuma, ele elogiou pra caramba, ele falou em alguns pontos ali que, ah não, que tem problemas, que é muito autoritário, mas a economia, ele achou ótima, ele achou lindo, tem que ser tudo planejado mesmo, a economia e coisa e tal, esse cara vai ser o nosso ministro da economia, é o que eu falei pra vocês, bicho, o pessoal ficou nessa de que, ah não, o Lula vai vir com um ministro brando, alguém do mercado, alguma pessoa com capacidade, não, gente, é o Lula, tava na cara, é o Lula, o cara vai querer implantar o comunismo aqui no Brasil, é o que ele vai tentar, eu acho que não vai conseguir, tá, mas que ele vai tentar, ele vai, que ele vai tentar quebrar o país e botar o Brasil comunista, ele vai tentar, se vai conseguir, eu espero que não consiga, né, enfim, e eu cantei essa pedra lá atrás, eu falei, olha só, se o Lula fosse botar um ministro favorável ao mercado, ele teria avisado antes da eleição, por que que ele não faria isso? O Bolsonaro fez isso em 2018, anunciou o Paulo Guedes muito antes da eleição, por quê? Porque é um nome que agrada o mercado, que as pessoas sabem que é um bom economista, uma pessoa que vai conduzir bem a economia do Brasil. Por que que o Lula não anunciou o ministro da economia dele antes da eleição? Porque seria um nome ruim, um nome que ninguém ia gostar, então o Lula sabia que, não podia anunciar antes, que isso prejudicaria ele, é claro, né, e não deu outra, Fernando Haddad é o ministro da economia, né. Também botou o José Múcio Monteiro como ministro da defesa, ele é um ex-ministro do TCU, já está aposentado, é amigo do Lula, e vai ser o cara que vai ficar encarregado de aparelhar as forças armadas, né. Então, de olho nesse cara aqui, é o cara que vai, é temeroso a ação que ele vai tomar lá no Ministério da Defesa, porque ele vai, evidentemente, tentar fazer o golpe do Chaves. A gente já falou, o Lula sabe, a esquerda latino-americana sabe que ela não consegue mais ganhar a eleição, só no desespero, igual foi essa eleição do Lula. Tiveram que juntar, ou fazer um desespero completo pra conseguir ganhar essa eleição, sabe lá como que conseguiram, né, mas não consegue mais, mais pra frente. Eles sabem que o governo do Lula vai ser ruim, eles sabem que não vão ter chance na próxima eleição, aí eles têm que fazer alguma coisa. O que que eles vão fazer? Tem que ficar de olho nesse cara com as forças armadas. O Rui Costa, o Rui Costa, governador da Bahia, é um fracassado completo, vai ficar na casa assim, caramba, o Ministério da Justiça com Flávio Dino, meu amigo, puta que pariu, caralho, Flávio Dino, o cara é comunista, agora ele tá no PSB, mas ele é do PCdoB, cara, ele é um comunista, literalmente, a essa altura do campeonato, em 2022, tem gente aqui no Brasil que ainda acredita em comunismo, é igual o marxista, e esse cara é um deles, e vai ser o nosso ministro da Justiça. O que que eu espero dele? Muita perseguição com relação à pandemia, se preparem, tomem cuidado. E finalmente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que eu não conheço, é um embaixador qualquer, mas certamente é um embaixador da turminha, capaz de ser o cara lá da turma da resistência, não duvido nada, não sei se é ou não é, mas bem capaz de ser o cara da turma da resistência, lá dos diplomatas, que estavam agindo para sabotar o Brasil durante o governo Bolsonaro, lembra? Pois é, não duvido nada ser um cara dessa turma aí. Enfim, é isso daí, cinco nomes, cinco nomes terríveis, que o Lua jogou agora, e meu amigo, agora vamos ter que engolir, o pessoal votou nesse ladrão, nesse corrupto, vamos ter que engolir esses nomes de um monte de merda, que sinceramente, se alguém tinha esperança que ia ter nomes ligados ao mercado, nomes com alta capacidade técnica, só político, só político, tudo bem, o Mauro Vieira é diplomata, porque tem que ser, no caso do Itamaraty, não tem alternativa, e na defesa ele botou um cara ali, por quê? Porque ali é o grande projeto dele para implantar o comunismo no Brasil. Agora, nos outros ministérios todos, políticos, gente que é político, Fernando Haddad, político, Flávio Dino, político, Rui Costa, político, ou seja, pessoas que não são técnicas, é o que vai voltar a ser a administração pública no Brasil. Pois é, se você é apadrinhado político, pode sorrir, os esquemões vão voltar todos. Agora, se você é um mero contribuinte, o escravizado dessa história, o mané que trabalha igual um condenado para sustentar esse governo que já é enorme hoje e vai ficar maior ainda a partir de 1º de janeiro, se prepara, meu amigo, começa a acordar mais cedo, trabalha mais duro, porque, e faz o L, não esquece de fazer o L. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.